Para, 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 para E hoje, pela primeira vez, ela Quem? Que veio pra nos ajudar Babi! Ei, você! Obrigado, Babi! Ei, beleza, hein? Preparada pra analisar a mulherada, Babi? Demais, e eu vou falar a verdade Vai falar a verdade? Vou falar a verdade Na cara? Na cara Eu vou falar a verdade, tirar essa espinha aqui Dá pra ralar um queijo na testa, mas vamos lá Quanta buzanfa bonita, hein? Estão caprichando Estão caprichando Parabéns, parabéns Gostou, Babi? Orra 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 ZM, orra Oh, mano, certo? Certo, mano Hi, girls Olá De onde és? Ah, vó, só pra ver se pode ser paniquete Não, tá com a buzanfa parece um saco de café, deixa ela, velho Fala comigo aqui Eu Esqueci a buzanfa Em casa Em casa Se você quiser, você pode passar no posto e calibrar também a impressão Oriente Pneu, brinca, vambora É da onde? Santa Cruz do Sul Que beleza, uma voltinha, por favor Irmã do céu, Ju, juro por Deus Ô moça, você não tem um bico? É um negócio só, é reto aqui, ó É chapada, filho Eu quero saber aonde que ela fez a lipo, colocou a bunda, colocou os lábios Ah, perfeita Esse é o malho bastante Ai, tomou legal Tomou bonito agora Foi ser engraçadinha, tomou Você foi eleita hoje o moranguinho da praia Ah, é? Nossa, véio, meu Você é linda, cara Você quer que a gente mostre coisa feia ou coisa bonita? Nenhum dos dois, não sendo eu Nossa, tijolada que eu tomei agora, véio do céu Ó, bom cavalo Ela é bem ignorante, meu Muito bonita, mulher Obrigada Pode levantar um pouquinho? Ah, agora é que eu acabei de sair Tomou uma outra de tiolada Eu vou começar uma coisa Obrigado, viu, mano? Você acha que Panicat é uma carreira que tem futuro? Futuro pra ela deve ter, pra mim não teria Você tem uma réplica, vá lá Deixa eu te dar um abraço Um abraço, um abraço Parabéns Para tudo, para tudo Parou Meu Deus do céu Floripa, eu quero vir pra cá sempre, cara Pode encostar? Pode Eu seguro pra você, vem cá Eu seguro o chinelo daqui, eu faço o que você quiser É só no começo, viu, que eles fazem assim Só no começo Se você quiser tomar um suco, vai ali, vai aqui, obrigado, viu, valeu Qual é o seu nome? Thaís Delfini Olha essa tatuagem aqui, boleta Deixa eu ver Que que é isso? O dragão lindo, com a boca aberta Ai, que dragão maravilhoso, Thaís, você tem Esse dragão pega fogo É? Aí Meu Deus Para Você gosta de fazer? Eu gosto de cavalgar Eu faço faculdade de veterinário Nós estamos em busca da Panicat Sagrada Eu queria saber se você toparia ser uma candidata Já estou lá Irmão do céu Irmão Babi, por favor, vê se está tudo em cima Que isso, Babi? Babi dando cuecão nas meninas Ai, a Babi pode Eita, o clima pintou Chegou essa bataria, essa bataria Coisas boas tem que ser aproveitadas, né? Meu Deus Estou com medo Você já beijou alguma mulher na sua vida? Já Panicat tem que ser corajosa, não tem? Estou corajosa Então quero ver Mas precisa de coragem Ó Ai Vai o beijo Um bafo de chiclete, uma bafa Tá com bafo de latrina, né? Beleza, Panicat com bafo de bosta Sensacional Parabéns Tem algum chiclete aí Dá uma bala que ela está com bafo Ela chupou um pedaço de touroço Tá com bafo, meu Passa a balinha pra ela, tá? Três É dois É um Vai! Olha que beleza, que beleza, boleta do céu Que vergonha Minha primeira experiência beijando uma mulher Peraí, 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 peraí Dá na minha cara Por favor Pode? Ai Pode colar, Babizinha, por favor Não Tem pacote pra tudo que é gosto, meu amigo O Pânico na TV oferece o pacote pra Floripa Pacotes para o interior, vesgo Pacotes nacionais E pacote pra casa do capeta que eu nunca vi pra outra mulher junto Olha a quantidade de buzanca, vai pro infestil Você clamou e ela está de volta Tadinho do povo Pá, maluca! Pra quem não sabe o que é pá, maluca, boleta Eu vou andar aqui na praia pegar uma pessoa aleatoriamente Que está deitada, sentada, batendo pra lá Nesse meio tem E tampa com a canga, com a rede E com o que tiver na mão da pessoa a gente Lascamos o argentino, velho Que aquilo ali, bola? Que aquilo ali, pelo menos já O braço dele é maior que a perna da Babi Quantos centímetros tem em seu braço? Agora deve estar com uns 62 Aqui tem muito carro pra vender Você acha que você é o fortão? Tem gente que é fácil você desafiar Eu quero desafiar o Rubi Eu quero desafiar o Tralala Não, para Vamos ver se você é um carapão no braço de ferro Não, você não vai falar isso Não, não é a questão de falar isso É o tamanho do cara Vesgo contra Forlan Se eu ganhar dele Se você ganhar dele Eu gostaria muito de ver ele lutando com bolinha lá no MMA Bolinha Desafio feito Tá bom, então você to... Ó Vesgo, eu vou te falar uma coisa Já to vendo um negócio aqui De longe parece ser bonita De longe, vai trocar o óculos filha Ô moça E aí? Como você chama? Iriana O nome não é legal, mas olha... Dá uma voltinha Pelo amor de Deus, boleto Floripa é bom, hein? E aquele negócio que o pessoal usa ali O que é aquela vela branca ali? O que é isso aqui, Babi? Você se comporta, meu Babi, vem cá Ela tá com tudo em cima pra ser uma paniquete Tá, eu acho que você só devia ser um pouquinho mais baixinha Ô, inveja, filha da mãe, hein? Ô, Irineia, como é que você chama? Esqueci Iriana, Nana Você toparia ser uma paniquete? O que você acha de ser uma paniquete? Eu toparia com certeza, acho muito legal Foi classificada, Babi? Sim Bicha é dura, buz又a, velho Parabéns, viu? Vesgo, Vesgo, Vesgo Vesgo, Vesgo Para, velho Vesgo Senta lá Não vai dar de frouxo Vesgo Sinto muito Babi, apostou no forlão Eu vou em você, irmão Tô com você Atenção A hora que eu tira a mão tá valentinha Caraca dedo Filha daANCE Se eu ganhar dele, eu gostaria muito de vê-lo lutando com o Bolinha lá no MMA. E o cara ganhou, velho. Vamo lá, Bolinha, vamo lá. Vamo se encontrar lá no palco.